Olha só que ideia boa, Jones! Black Friday do Food Sapo Truck Brothers, o Food Truck do Sapo Brothers. Mas, Minja, Black Friday é o dia que nos Estados Unidos eles fazem queima de estoque, vendem muito mais barato para esvaziar as prateleiras das lojas e assim repor com os produtos que vão ser vendidos no Natal. Sim, é sempre na sexta após o dia de ação de graças, que é um feriado importante lá nos Estados Unidos. Mas então, eles vendem barato justamente por serem produtos que vão sair de linha ou que não venderam bem até o momento, qual que é o sentido de fazer Black Friday de comida? Ué, eu botei pra vender tudo que foi feito com o ingrediente que tava vencido. Ei, eu avisei, produto de promoção a gente não aceita devolução. Você jura que nem pensou que eles ficariam bravos quando descobrissem que você vendeu comida estragada? Bom, a vantagem é que a gente não precisa fugir muito de quem tá sofrendo intoxicação alimentar. Ei, ei, ei! Isso aqui não é banheiro químico, não, ô! Eu sei já é Banheiro. O que é isso?